o pessoal beleza o galera beleza tudo bem pessoal de rosa essa aí galera as pessoas perguntam assim hoje eu tenho que morar na roça principalmente quando você tá na roça sozinho desse jeito aí ó é um salão que eu tenho aqui primeira coisa eu atrasar um pouquinho porque foi dar atenção aos amigos enquanto você tá na cidade você não tem tempo de dar atenção ao povo aqui você tem que dar atenção ao povo e na roça é assim é dar atenção ao povo então chegou dois pingulhos lá na bebê estrada aí como eu né educado como sempre sim já pensou these Oi Host 210 bevei café comer e cachaça com banco poder bem igual né o exemplo não tem ver direito de falar não tem chupado ainda, com o bebê no golo, com o bebê no golo, e mesmo você poder, pela amizade dele, a boa vontade dele, conseguiria beber ainda umas seis pinhinhas ainda mais vezes, né, pra agradar, e a gente, no pós-fase das pessoas, ó, esse aqui é o pilão, geralmente tem gente que usa o pilão a vida toda, né, e não limpa, não lava, tem que lavar igual a primeira, faça amor, ninguém sabe, né, uma aranha, um rato, pode ter meijado dentro, tem gente que tem que ser acelhão, deixa ele caber pra baixo aqui por enquanto, não tenho pra usar ele, se quiser observar aí, aí a mão de pilão é uma coisinha, eu vou saber o que foi que caminhou em cima de dez mil quilômetros, eu não sei, eu não tava aqui pra ver, então, a primeira coisa aqui, galera, a gente vai chegar aqui umas sete horas, sete e pouco, quanto mais eu fui entreter os companheiros, né, na onde eu não tenho arrependimento de nada, que viver na roça é não arrepender de nada que você faz, porque aqui são, chama, é vida solitária, é vida sem internet, é vida sem o mundo virtual, é vida que você não tem condições de, 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 de ganhar mais que aqui que já ganha, a não ser se você produzir com seus próprios suor, com seus próprios braços, igual amanhã vocês vai ver em segmentos de vídeos posterior a esse aí, galera, aí, ó, esse aqui é a vasinha do café, feinha, tá vendo, ó, pretinha, porque eu usava fogão de lenha, aí eu comprei um gászinho aí, mesmo na roça hoje, você usa gás, e os que pode, fala que mora na roça, usa fogão elétrico, aqui, posada, essas coisas mais sérias, né, mas na vida é mais cambeira, o café aqui é só pra mim, galera, é só mesmo um apelistico de café, não precisa ser muito, né, então vai ser mais pouco, então vou colocar aqui só o valor de três copo, três copos cheio, né, três, 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 dois, não, aí, só metrô vazia, né, opa, não, a gordura tá boa ainda, é só, é só, é só a, a, a panela, a gordura que vou lavar, deixa eu ver se a garrafa tá de fora, outra aqui dentro, ó, meu Deus do céu, o que que gol não faz a pessoa, assim, mesmo que eu lavei essa garrafa desse jeito aqui, ó, eu ainda venho com ela, querendo, você pode ainda passar um pouco de café de água quente, quer dizer, né, água quente, água quente, né, ou ainda, ó, o prato ainda eu comendo, né, os outros quebrou tudo, né, não sei o que aconteceu, ó, como não quer, a sujeira não quer soltar tudo, você deixa quietinho aqui, ó, não, assim, vai amurecendo, né, tem aqui a panela lá, tá, aqui, ó, vai amando a roça, dai, amando a roça, deixa gente aqui, ó, vem aqui, amando a roça, é só pesquisar, um amando a roça, vem pra roça ver a verdade, gente, Aqui, rosa dá lucro Dá lucro, mas lucro extremeroso Ou seja, é isso que eu estou acreditado Quem tem dinheiro ganha dinheiro E eu vou ter que ver o chapéu Em nome da rosa, quem tem dinheiro ganha dinheiro Porque Se eu tenho condições de ter 10 hectares de terra Vou mostrar uma medida de dinheiro Que eu ia colocar nela E conseguir lucrar nela Vou dar um exemplo Se em uma terra bem cultivada Cria Em terra de cultura, cria 3 vacas, 1 hectare E em terra de areia 3 hectare 1 vaca Uma terra de cultura, 3 vacas Cria 3 vagas durante o ano E em terra de areia 3 hectare, 1 vaca Não quer dizer Se eu tenho 7 hectares de terra de cultura Eu crio 100 vacas 1 pouco Para criar bem, com tranquilidade Eu vou criar 50 Vou ter 50 de zé Porque a terra de cultura O gado, ele sai no estilo Mas é correndo Ainda mais se você dá um vermelho Bom, alguma coisa assim parecida Ele vai ter uma agilidade maior Não quer? Não quer dizer Vai começar a ter mais louco Vai ter mais louco Vai ter mais dinheiro É isso que eu falo Aí você tem só uma chacrinha Uma chacrinha Mano, mano, mano Na roça Uma chacrinha de Frente, médio e frente Ou centro e fundo É um lote Então, assim Você tem ali Uma 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 simples Amostra Como é viver na roça Porque se você tirar Um meio de Dois dias de serviço Da vida sua Você faz todo o serviço Da rocinha lá Porque a rocinha é pequena Uma coisa, rapaz Não é tudo dentro de outra Eu vou cuidar do feijão Aqui agora Prontinho, galera Você aí tá perguntando Mas por que esse litro feijão Descartado Porque você pega A força aqui, ó Você pode guardar feijão Pode guardar a água Guardar o que você quiser Calma mais não Calma muito não Tem uma coisa cheia de aqui, ó Bem limpinha, sequinha Ó O resto da vez Tem que jogar a venda Para conservar não Mas ainda tá fazendo É só olhar direitinho Porque Tem que observar, né Tem um novinho De planta que eu comprei E aí Vamos lá. 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 Vamos aqui. Ai. Como é que você fazõe com isso assim? Não tem como, né? Aqui, meu pai, não já vou colocar esse fogão. Que se... Pessoal, é o seguinte. Tanto que vocês podem. Tanto que vocês podem já fazer, né? Já fazer o feijão já com o ar temperado, né? Igualmente eu estou fazendo aqui. Tanto que vocês podem também deixar o feijão cozinhar primeiro. Igualmente todas as mulheres fazem. Não é que eu sou, não sei cozinhar, não. Estou explicando. E depois. Quantidades mais pequenas. Mas aqui onde eu moro, onde eu estou, quando eu tenho horário marcado e ir embora, horário marcado e ainda tem uma vaca ali ou uma coisa ou outra, eu não tenho tempo de estar fazendo esse chão lá de cidade, sabe? Mas nesse feijão aqui, eu vou fazer ele, como eu não vou colocar retalhinho dentro dele, eu vou fazer ele, sabe? Com mais prazo de temperamento depois. Com mais prazo de temperamento depois. Com mais prazo de temperamento depois, então eu vou, opa, eu vou fazer ele mesmo, só com, eu vou cozinhar ele, né? Normal. 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 Normalmente. E depois dele pronto, eu vou estar temperando ele. E depois, eu vou acender o fogo. Segundo, panela limpinha, lavadinha. Terceiro, a água. Vou colocar no fogo aqui, ó. Quarto. O feijão já tá catado, que geralmente fica com umas pedrinhas, uma pedrinha, uma para os outros. Se você quiser, ela rolava novamente. Quinto, colocar dentro. Dentro da panela. Sexto. Ver se você acha a tampa da panela de pressão e coloca ela. Agora, quando, quando aqui tiver finalizado. Você vai, vai baixar. Aí você vem. O feijão, muitas vezes, você já, você já cozinha ele junto. Diretamente, diretamente já com, com, já temperado. E fica um gosto. O gosto é assim, mais, mais fraco. Mas depois eu consigo aqui, ó. Você pode tirar menos pouco, de poucas quantidades, quando na geladeira. Quando você tem geladeira, né. Além, além de aturar mais gás. Ele fica assim, ele, ele, ele ganha economia. Ele rende mais, né. Muitas vezes, você faz um feijão com quantidade maior. Você ainda ganha comer o que ele vai fazer. Aí, perdeu. Pessoal, então é isso aí. Um abraço para vocês todos, né. Escrito do canal. É isso aí mais. É só um, um dialeto do longo do campo. Das pessoas que realmente moram na roça. É isso aí, né. Tem pessoas que estão se iludindo, morando em roça. Pois é que roça é mil maravilhas. Roça aqui é só trabalho. E, né. Tem coisas boas demais na roça. Tem o artista. Tem a natureza. Açaí cantando. Mas nada disso aí vai trazer isso aqui para dentro da sua casa. Você tem que fazer um jeito de produzir aqui na roça. Né. Tem que produzir. Saber produzir. Saber como é que é as coisas da roça. As coisas da roça é assim, né. É desse jeito que você está vendo aí. Isso aqui, nós estamos fazendo só o que está na cozinha. Vejam o tempo que eu estou perdendo aqui. Nesse momento eu podia estar agarrado, né. Mas é isso aí. Vida na roça é tudo. É paciência, é virtude. É alegria. É saber conviver com a natureza. Com a harmonia da natureza. Igualmente os monges, né. Zadachina fala. Conviver com a paz. Com a tranquilidade. Escutar o vento. Saber ouvir. Saber falar. Pessoal, um abraço. Até o próximo vídeo. Inscreve no canal. Deixe seus likes nervosos aí, viu. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, vai descer. Ah, não baixei o fogo. Agora vai. Falou, pessoal. Obrigado por tudo aí. Tchau. Com Deus.